A Academia de Código é uma empresa social de educação e tecnologia. Surgiu em 2014 num contexto de falta de mão de obra na área da tecnologia e de 150 mil jovens licenciados e desempregados no nosso país. Nas conversas que eu tive com os outros fundadores da Academia de Código, nós tivemos aqui esta ideia, na altura, de transformar jovens empregados, de ajudar-los nesta transformação para programadores júniores, através de um treino, uma educação intensiva na área de tecnologia e promoção. Isto foi o primeiro conceito pensado para nós e que hoje em dia nós fazemos duas coisas diferentes, que é nós estamos a introduzir o ensino e a programação nas escolas do ensino básico e estamos também a fazer esta transformação de desempregados em programadores júniores. No final de dia somos uma empresa como as outras empresas, somos uma empresa como qualquer empresa que nós podemos pensar. A única diferença é que nós queremos tocar a vida das pessoas e portanto temos projetos em que cria impacto junto das pessoas. Em termos jurídicos e em termos de conceito e de negócio e tudo mais, nós pensamos como uma empresa não mal pensa e portanto não há distinção. É verdade que não há esse regime jurídico ainda em Portugal, como já existe em alguns países, mas eu acho que também vai haver em breve, porque é uma discussão que está a correr no momento e por isso acho que em curto prazo isso vai acontecer. Então nós nos bootcamps para adultos, o que nós fazemos é, nós temos um processo de leção, demora cerca de dois meses, é preciso essencialmente que as pessoas saibam inglês, porque todo o processo de leção e depois as aulas são em inglês, e é preciso outra coisa que é que estejam super motivadas e super empenhadas em transformarem-se em software developers. Depois os preços e as condições variam muito, porque como nós estamos em três localizações, fazemos muitas vezes parcerias com entidades locais, portanto as condições vão mudando de localização para localização. Temos um modelo no campus do Fundão, em que o aluno só paga quando começa a trabalhar, começa a trabalhar e paga uma porcentagem do salário durante os próximos dois anos. Temos um modelo em que o aluno não paga e temos um modelo também em que o aluno paga toda a totalidade do curso. Já temos três localizações diferentes em Portugal e esperamos abrir mais agora no futuro próximo. Na educação estamos em alguns dos colégios de referência em Portugal, no Lusó-Britânico, no Colégio Sagrado de São Maria, no Valsacina e mais. Temos um projeto em conjunto com o Ministério da Educação, onde estamos a arrancar agora com 30 mil alunos um pouco por todo o país, em escolas públicas. Temos um município em que nós estamos a introduzir o ensino de formação em todas as escolas do primeiro ciclo, que é o município do Fundal, e temos um primeiro projeto também internacional, onde temos um projeto piloto na Grécia e em Itália. Na educação, nós temos num momento a decorrer este projeto com o Ministério da Educação, e por isso qualquer escola pública ou privada, desde que não seja das regiões de Lisboa, Algarve ou das Ilhas, pode ter a Academia de Código sem qualquer custo. Neste momento, existe uma propura enorme de programadores. Só em Portugal, existe 15 mil postos de trabalho por preencher nesta área. Ou seja, as empresas estão a contratar e não existem pessoas. O perfil é, quer dizer, é terem algo de competências técnicas nesta área, terem esta motivação. E muitas vezes nós, durante o curso, não fazemos só o ensino técnico do que é que é, como é que se programa, mas também todas as competências, soft skills, trabalha em equipa, que é necessário para quando chega ao mercado de trabalho. Portanto, isto é que nós não dizemos que estamos a ensinar a código, nós estamos a fazer uma transformação um pouco da vida das pessoas. Depois, nós temos, como eu disse há pouco, 96% de taxa de empregabilidade. Portanto, nós não conseguimos responder aos pedidos das empresas nesta altura. E temos mais de 50 empresas que nos contratam e que nos pedem o perfil. Tipicamente, nós, quando está a terminar um curso, nós enviamos para as empresas que estão a recrutar o perfil dos nossos alunos e depois fazemos ali o match entre aluno e empresa. A Acredita Portugal é uma organização sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento e promoção do empreendedorismo nacional. A nossa missão é que as pessoas realmente tenham uma verdadeira chance de perseguir os seus sonhos empreendedores. E o que é que isso quer dizer? Nós queremos que uma pessoa tenha uma possibilidade real de perseguir os seus sonhos, independentemente do seu contexto socioeconómico, do seu nível de escolaridade máxima, independentemente das pessoas que elas conhecem. E para isso, nós tivemos que desenhar um conjunto de apoios a um conjunto de programas para colmatar algumas das lacunas que estas pessoas podiam ter a nível de conhecimento, ou, digamos, de competências técnicas, a nível de competências socioemocionais ou comportamentais, a nível de networking. E, portanto, nós tentámos replicar e trazer de forma meritocrática este conjunto depois a qualquer pessoa que, por mérito, chegue e se torne um finalista que depois é pré-acelerado pela Associação Crédita Portugal. Aquilo que nós valorizámos desde sempre foram duas coisas. Foi, naturalmente, a inovação social. Nós apostamos muito fortemente neste sub-setor, se quisermos assim, e estamos presentes a fazermos parte do ecossistema também há muitos anos. É uma experiência acumulada que nos diz qual é o caminho certo ou que nos faz enverdar pelo caminho certo. E, portanto, apostámos, sim, na inovação social, mas também não podemos deixar isto de lado na execuibilidade do projeto. E, portanto, nós acreditámos que a OptiBS tinha tudo. Tinha as instalações, tinha o know-how, tinha a equipa de voluntários, se quisermos assim, que no fundo são os alunos, tinha técnicos reconhecidos e necessários há defeito na oferta de profissionais de optometria neste país. Eu não fazia ideia. Nós aprendemos muito neste tipo de iniciativas. E, portanto, achámos que não só tinha o cunho da inovação social como o cunho da execuibilidade da equipa certa, no momento certo e para o projeto certo. A OptiBS é uma ótica pedagógica e solidária. Portanto, ela nasceu no INET, uma escola profissional do Grupo Ensinos, e a OptiBS, juntamente os professores e os alunos do curso técnico de ótica ocular, juntam-se para poder ajudar pessoas carenciadas com necessidades visuais. Portanto, essa é a nossa missão, ajudar pessoas carenciadas com necessidades visuais. No fundo, a OptiBS começou porque, na nossa escola, nós tínhamos em cada ano alguns alunos que tinham carências económicas e tinham também problemas visuais. Ao longo do tempo, nós fomos tentando dar resposta a essas situações, o que quer dizer que arranjávamos óculos para alguns dos nossos alunos que não conseguiam comprá-los e depois pensámos, por que não ajudar outras pessoas, por que não transformar isto num projeto e, no fundo, potenciar algo que nós já temos na escola, por que temos os laboratórios, temos os alunos, temos os professores e por que não transformarmos o nosso projeto num projeto de empreendedorismo social e ajudar os outros. Neste momento, conjuntamente com o Grupo Ensinos, que tem escolas em vários países de expressão portuguesa, já estamos a pensar em fazer atividades de voluntariado para estreios visuais e formação em países como Cabo Verde, Angola, Brasil, Moçambique. Portanto, neste momento, ele pode, com alguma facilidade, transformar-se também num projeto internacional. A CAIS Recicla é uma oficina criativa que tem como objetivo reduzir o desperdício e ajudar a transformar vidas. É um dos projetos de capacitação da Associação CAIS e, através de processos criativos, nós conseguimos trabalhar competências e empoderarmos as pessoas que são os nossos utentes, que são pessoas que estão em situação de pobreza e de expressão social, capacitá-las nas suas competências pessoais e sociais para que melhor estejam preparadas para o mercado de trabalho e trabalhar a sua autonomia nesse dia. Como é que surge? Eu conto sempre uma história bonita. Portanto, isto acabou por ser um casamento. Nós, sempre que a Expo não temos qualquer tipo de financiamentos públicos. Temos sim um conjunto de empresas que não é muito da sua responsabilidade social, participam ativamente no nosso projeto Abrigo. Portanto, estão com dois anos que estão connosco e dão-nos serviços, produtos, seja o que for. Uma das empresas que está connosco desde logo é a Unicério. Já desenvolviam connosco aqui algumas oficinas e, entretanto, surge aqui a ideia porque eles também são os mentores das oficinas das indústrias criativas, que é um projeto aqui de Porto. E lembraram-se porque não. Nós temos tanto desperdício industrial, papel, latas, plástico e vocês têm tanto desperdício humano, não é? Porque não causaram estes dois problemas. Portanto, a oficina Cais Reciclo acabou por ser um bocadinho esta solução para darmos respostas, quer aos desperdícios da Unicério, inicialmente, quer às pessoas que nós tínhamos paradas, que não tinham oportunidade de participação. O que nós fazemos realmente é o desenvolvimento criativo, a produção e a comercialização das peças Cais Recicla. As empresas cedem-nos os desperdícios. Nós, juntamente com uma equipa e uma bolsa de designers que temos, pensamos nas peças, são marca Cais Recicla, fazemos a produção e vendemos. Paralelamente a isto, que realmente, sim, esse é o nosso foco, trabalhamos as competências das pessoas porque toda esta produção é feita pelas mãos dos nossos utentes, quer a produção, quer a comercialização, quer a própria comunicação do sujeito. O cartão realmente é um desperdício que a maior parte dos nossos processadores e dos nossos clientes têm e depois nós começamos a focar e a especializar muito no cartão. Realmente resultam peças muito interessantes que são de venda fácil, como são os blocos, como são os marcadores de livros, dentro desse exemplo. Os produtos, normalmente, são vendidos mais para empresas. Realmente um dos novos objetivos aí neste espaço é criarmos um ponto de venda ao público, mas convidamos sempre as pessoas que queiram vir fazer compras. Agora, no mês de novembro e dezembro, vamos ter aqui uma pauta de store, neste local. Convidamos sempre as pessoas a vir à Cais, a conhecer a oficina, a conhecer o trabalho que nós fazemos aqui dentro de casa. Às vezes, por Facebook, também conseguimos fazer algumas dessas vendas, também estamos presentes em feiras, mas material especializado, por exemplo, o merchandising da Casa da Música é vendido unicamente na loja deles, na Casa da Fernanda de Pessoa em Lisboa também temos as nossas peças, portanto, vamos estando espalhados por aí. O projeto está nas minhas mãos, sensivelmente, desde 2013. E, realmente, é uma paixão que nós temos. O projeto só chegou também onde chegou. Nós somos uma equipa muito subterrida, na Cais. E, quando falo em Cais, falo na Associação Cais. E, realmente, só chega porque tem, atrás do projeto, pessoas que acreditam, nomeadamente, dos próprios utentes, que participam, e dos colegas de equipa. É um desafio também pessoal, porque, realmente, acho que conseguimos trabalhar as nossas pessoas de uma forma diferente, materializar o trabalho deles, e a evolução deles, e a transformação deles, numa peça que eles chegam ao fim e dizem, ok, foi isto que fiz, é a maior recompensa que nós podemos ter. Depois temos muita resiliência, não é? e tentar inventar sempre, encontrar sempre outras alternativas. Depois temos uma rede de parceiros sociais fantástica, que nos vão ajudar e divulgam o projeto de uma forma muito, muito boa. Posso-vos dizer que ainda não conseguimos nos sentar e elaborar aqui um plano de comunicação, porque também temos tido a sorte que são as empresas que nos conhecem, ouvem falar e vêm ter connosco para nos pedir para desenvolvermos algumas destas peças.